Para mim está bom, porque só em ter melhorado a saúde já é um grande passo. Porque antes não tinha cirurgia e já tem, evitando as pessoas saírem daqui para o crédito, para mim está ótimo. Antes era mais difícil? Era, porque se você ia atrás de fazer uma consulta era o maior sacrifício. Para marcar em exame era outro sacrifício, mais ainda. Aí eu acho que melhorou, porque já está tendo tudo isso, em exame tudo. José, está bonito, tudo limpo aí, como você está vendo aí, meu filho aí, tudo limpo. O prefeito está mostrando serviço, trabalhando bem, ajudando o povo. Hoje você quer fazer uma operaçãozinha no olho, tirar uma cataraca, um negócio aí, chega aí nesse hospital aí e está no jeito. Uma mulher quer não ter um filho, não é preciso ir para as carreiras aí para outros cantos, chega aí, eles atendem aí. E é isso que nós queremos, Marcelo, para a nossa cidade aqui. Agora, ela está melhorando uns poucos, entre vários prefeitos. Isso aí, pelo menos, se baseia e controla um pouco, né? Saúde está bem. A saúde está ruim? Está bem. Está bem, né? Está bem, está bem. Por que você disse que a saúde está bem? Está bem, porque a gente vai aí nesse posto de saúde aí, quer um medicamento, tem um medicamento, entendeu? Por isso aí. Mas tinha que melhorar mais um pouco. Aí o que eu tenho de dizer é que, por último, agora, eu estou achando uma bondade, porque o que a gente já sofreu aqui, de tanta sujeira, e de tanta coisa aqui nessa rua, agora está melhor. Porque passou esse asfalto, apesar que as águas vêm todas para a minha porta, mas não está ficando aquela sujeira, aquele chiqueiro de lama como estava, está bem melhor. E o lixo, ele pega todos os dias, graças a Deus. E a saúde, eu tenho meu marido acamado, às vezes que precisa de ir no médico lá, elas atendem. O remédio, só se não tiver mesmo, mas o que tem, para mim também, pertence aos remédios de lá. Quando eu mando buscar, tem. Eu não tenho a dizer nada de mal, não. Para mim está tudo bem, graças a Deus. Está bom todo, para mim está bom todo. E, aliás, para todo mundo, né? Se é uma pessoa que não achar que uma coisa dessa não está boa, só eu que tomei rindo, porque a perna está rindo, posso trabalhar somente. E o resto, já fui atendido, já para tomar essas remédios que vem, comer a vacina, já fui atendido no nosso do olho. Para fazer a cirurgia de catarata. É, pronto, é. Vai agendar, está agendada. Já, já. Ia chamar, né? Chamar lá para poder ir, que a gente só não resolve nada. Antes não tinha essa cirurgia? Não tinha nada, não tinha nada, nem tem agora. Mas, de primeiro, não tinha nada. Muito bem, porque o Assaré estava se afundando, mas, graças a Deus, está indo para frente. Porque tem a saúde, tem a limpeza, tem o povo barriga na rua. Aí nós temos esse, ele toma remédio aí, que vem da secretaria, eu também tomo. E um prefeito muito bom, que faz conta das pobrezas. E está tudo bom. É, o Assaré estava se afundando, mas, graças a Deus, Deus botou embora para o Assaré ir para frente. Graças a Deus. José Luiz Leite